Olá, meu nome é Eliana Zerbinati e as pessoas me conhecem como Tia Lili. Hoje eu tô aqui em casa e hoje a gente tá gravando excepcionalmente, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso na igreja. E hoje a gente vai fazer esse trabalho atendendo a pedidos. A semana passada alguém pediu, ele chama-se Storm at Sea, com perdão da minha pronúncia, que não é lá muito grande coisa. E em português seria Tempestade no Mar, tá? Ele não é difícil de fazer, são três modelos diferentes de bloco, bloco, por assim dizer. É esse aqui que é quadrado, a gente tem um retangular e esse quadrado menorzinho. Então, a disposição, como o quadrado no centro, o bloco no centro, e ele sendo uma espécie de moldura ao redor do bloco, é que forma esse efeito bacana. Quando a gente olha de longe, principalmente, dá pra ver que a diferença na angulação faz com que pareça ser uma curva. De longe acentua bem mais do que de perto, tá? Não é difícil, dá pra fazer com todos os blocos das mesmas cores, e dá pra fazer trabalhos maravilhosos com cores diferentes, começando claro e terminando escuro. Então, o desafio, na verdade, é mais na composição das cores, tá? Eu já tenho aqui preparadinho, então, o primeiro que a gente vai fazer é esse bloquinho aqui, olha, que é o quadradinho do canto. Se a gente levar em consideração que é uma moldura, isso aqui seria o corner, tá? Entre as molduras. Então, pra ele, eu preciso de um quadrado de 13 por 13 centímetros, e quatro quadradinhos de 7 por 7, tá? Eu faço um traço de ângulo a ângulo, coloco o quadradinho bem acertadinho aqui no canto, olha, do quadrado maior de 13 por 13, faço uma costura exatamente em cima da linha que eu tracei, e uma um centímetro pra fora, se eu quiser guardar esse pedacinho. Porque aí, eu vou cortar, posso cortar com a tesoura, ou posso cortar com a régua, tanto faz. Esse aqui, eu não vou utilizar no trabalho, eu não sei que eu queira utilizá-lo numa borda depois, mas eu posso guardar pra fazer um trabalhinho. E essa parte aqui, então, a gente vai passar a ferro, colocar o próximo quadradinho ali no cantinho, ele sobrepõe mesmo um tantinho aqui, olha, é importante essa sobreposição, porque vai dar origem à nossa margem de costura aqui. Repito o mesmo processo, ao redor dele todo, e aí, a gente vai ter esse bloquinho aqui, que é o nosso cornerzinho. A gente vai precisar fazer, deixa eu pegar minha colinha aqui, nós vamos fazer um amarelo, um azul, esse azul aqui, olha, na verdade, é esse aqui, não, são dois azuis, um amarelo, dois azuis, um violeta, dois violeta escuro, e mais dois azuis marinhos, três azuis azul marinho, que são os que estão ali em cima, tá? Pra esse trabalho. Se quiser dar pra ampliar, pra fazer maior, utilizar mais cores. Aí, a gente vai fazer, então, o retangular, tá? Pra ele, eu vou precisar de um retângulo que vai ter 14 por 23, né, Bruno? Que a gente falou, 11,5 mais 11,5, 23. Então, 14 por 23 centímetros, já dobrei ao meio, já passei a ferro bem vincadinho aqui, olha. E aí, a gente vai pegar essa régua, que é a nossa régua equilátera, vou colocar a linha, onde marca aqui, 4 centímetros, olha, dá pra ver bem. Coloco aqui bem certinho, olha, e aí, a gente vai cortar, então, os dois lados. Corto aqui, opa, virar um pouquinho só pra facilitar. E aí, a gente corta na outra direção também, tá? Então, nos dois sentidos, aí, a gente tem aquele formato, já prontinho pra gente costurar ao redor, tá? Olha, já tá aqui nosso diamante, nosso losango. E aí, pra trabalhar ao redor, eu tenho aqui dois retângulos, a medida deles é de 14 por 9 centímetros, 14 por 9. Eu coloquei direito com direito, olha, tá? É importante que coloque direito com direito, e fiz um corte de ângulo a ângulo. Tanto faz aqui, como aqui, porque o resultado vai ser o mesmo. A gente vai conseguir dois pra uma direção e dois pra outra direção, olha. Tá? Por isso que é importante que seja direito com direito. Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cima. E aí, nós vamos só costurar aqui, olha. Ele sobra um pouquinho, tá? E a gente vai, depois de costurar, costura um lado, pode costurar o lado, é... Desculpa aqui, nesse sentido. Pode ser o lado oposto, assim, primeiro, olha. E depois, costura esses dois. Mas, na verdade, tanto faz. Costura ao redor, e aí, a gente vai refilar. Eu já tenho um outro ali mais adiantado, que a gente vai mostrar como refilar. É o mesmo jeito que a gente refila esse aqui, então, tá? Costurou tudo, refila, já tá pronto pra usar. O outro bloquinho que a gente tem, então, eu vou precisar de um quadradinho de 11,5 por 11,5, que é esse central. Desse retângulo anterior, deixa eu só falar a quantidade, Bruno. Eu vou precisar... O entorno dele, essa parte aqui retangular, é sempre nesse tecidinho azul claro, tá? Tá mostrando aqui pra gente, né? Agora, do... Do interno, eu vou precisar de dois amarelos, quatro azuis, esse tom de azul aqui, olha. Dois violeta, que são esses dois aqui. Dois violeta escuro, que são esses dois, e mais dois azul marinho, que são os dois lá da ponta. Então, se a gente prestar atenção, parece que vai fazendo um degradê escurecendo, tá? Essa é a quantidade, então, que a gente vai precisar. Aí, pra esse outro bloco, que agora, assim, é o bloco mesmo, eu vou precisar de um quadrado de 11 por 11, dois quadrados de 10 por 10, e dois quadrados de 13 por 13. Ele já tá aqui cortado, olha. Porque a gente vai costurar ao redor. Mas, ele era um quadrado de 13 por 13. 11,5 por 11,5, 10 por 10, 13 por 13. O de 10 por 10, o de 13 por 13, eu vou dividir assim, tá? Aí, eu vou costurar uma parte aqui, outra aqui, olha. Nos dois lados. Passa ferro, passa nesse sentido. Eu já tenho um aqui mais adiantado, olha. E aí, essas medidas, elas sobram um pouquinho. Porque, quando a gente corta ele muito certinho, se a gente não posicionar bem no meio, um lado fica menor, outro lado fica maior. Então, eu corto sempre um pouquinho a mais pra depois refilar. E refilar, significa, além de deixar ele com as medidas certinhas, eu tenho que deixar também ele no esquadro, tá? Então, o que eu faço, olha. Eu tenho uma das linhas aqui, essa aqui é a nossa régua, essa é a de 15 por 50. Ela facilita bastante, porque tem as marcações de meio centímetro. Então, olha, eu tô fazendo com que a linha que marca aqui meio centímetro, fique bem na quininha aqui, olha. Bem no encontro da costura, da costurinha que a gente fez anteriormente. Ao mesmo tempo, eu vou deixar essa linha horizontal encaixadinha, olha, na pontinha do quadrado aqui e na pontinha do quadrado lá. E aí, automaticamente, eu vou fazer o entorno dele bem no ângulo correto, tá? Coloco aqui. Corto. E desse jeito também que a gente refila o losango, tá? Que a gente fez anteriormente, aquele retângulo com o losango no meio. Fiz esse acerto, viro assim ao contrário, e agora eu não preciso mais me preocupar. Eu posso só colocar a linha aqui na horizontal, e a linha que marca meio centímetro ali na pontinha. Assim por diante, eu vou fazer os quatro lados, tá? Vou deixando esse meio centímetro, é a nossa margem de costura. Então, usando margem de costura, opa, de meio centímetro, tá? Faço isso ao redor dele todo, e vou fazer, então, mais uma volta... Com os nossos quadrados de 13 por 13 centímetros. São dois que eu cortei ao meio, de ângulo a ângulo, e aí eu faço isso. Terminei, eu vou refilar da mesma forma, ao redor, pra ter, então, o bloquinho central ali. Esse bloquinho, a gente vai fazer... A primeira parte, todos eles são iguais. Aí, a parte que vai no entorno aqui, ela já vai utilizar as cores que ficam próximas do que... Da cor anterior que a gente tava fazendo. Então, aqui é amarelo, eu fiz amarelo. Aqui é azul. Esse aqui, olha, o azul tá do lado do azul. O violeta, o violeta escuro, e assim por diante. Então, se eu quiser fazer mais cores, é só observar esse detalhe, tá? Não é nada difícil, é super fácil de fazer. A elaboração dele é realmente o trabalho com as cores. Se bem que se eu quiser fazer todos iguais aqui, todos iguais aqui, todos iguais aqui, também vai ficar um trabalho lindo, maravilhoso, tá? Se vocês quiserem até fazer um exercício antes, já vem batendo. Deixa eu voltar o quadradinho lá em cima, pra gente ver o trabalho completo. E aí, eu tenho uns avisos pra vocês. O primeiro é que amanhã a gente não vai abrir o ateliê. Eu resolvi deixar o manual um pouquinho de folga, ele tá trabalhando bastante. Então, eu pedi pros meninos pra gente não abrir a loja amanhã, pra ele poder descansar. A outra coisa é que a gente ainda tem duas vagas, Bruno. Três vagas no nosso Retiro em Casa, que vai ser do dia 11 ao dia 13, né? A semana que tem uma feira aqui em São Paulo. Então, quem quiser vir, só dá uma ligada. É 1129363845. Ou pode mandar um e-mail pra ilianaserbinati.com.br. O outro aviso que eu tenho que dar é que... Qual era o outro aviso mesmo, Bruno? Esqueci. Bom, amanhã a gente não vai abrir o ateliê então, mas na semana que vem a gente tá lá. E a gente vai fazer kit dele, né, Bruno? Provavelmente no domingo já vai tá no site, que eu ainda preciso calcular as medidas e tudo mais. Hoje foi um dia bem gostoso. A gente não reuniu família, mas vi o neto, os filhos todos. Então, não deu tempo pra sentar e fazer as medidas. Mas no domingo já vai tá o kit lá pra vender, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deu pra ver que realmente não é um trabalho muito difícil de fazer. Ele é mais elaborado, mas não é difícil. Me perdoem por estar gravando hoje, mas a gente tem um compromisso, né? E quero dar um beijinho pra vocês, desejar boa Páscoa pra quem comemora a Páscoa. E até semana que vem.